Um ato de mobilização com representantes da sociedade civil, lideranças políticas e sindicais. A apresentação da ação judicial que o Estado impetrou na Justiça Federal aconteceu no Palácio Piratini nesta sexta-feira e reuniu centenas de pessoas no Salão Negrim do Pastoreio. O governador José Ivo Sartori coordenou o evento junto com o procurador-geral do Estado, Eusebio Ruschel, e o secretário da Fazenda, Giovanni Feltz, e destacou a importância de todos os gaúchos estarem unidos neste momento. É uma ação em direção ao futuro do Rio Grande, porque num processo de negociação nós temos que trabalhar com o suporte, ninguém faz nada sozinho. E é da obrigação nossa compartilhar com a sociedade, especialmente com as suas forças mais representativas, que são as questões centrais do Estado do Rio Grande do Sul, e a questão que se coloca hoje da dívida do nosso Estado é com certeza uma questão central. Também se manifestaram a presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Silvana Kovati, a senadora Ana Amélia Lemos, o senador Lazier Martins, o prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, e o ex-senador Pedro Simón. Será formada uma comissão que irá, a Brasília, agendar reuniões com o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, e a presidente Dilma Rousseff. Com esse movimento que nós estamos começando a construir, ele deve ser uma oportunidade de que nós temos que nos voltar para nós mesmos, e defender novamente os interesses do Rio Grande do Sul. E vamos trabalhar na direção de conseguirmos que, dentro da semana que vem, fazer a caminhada, se obtivermos a audiência, e de que ela seja bem representativa, e representativa de todas as camadas e das sociedades gaúchas organizadas. Legenda Adriana Zanotto